Bom dia, gente. Décimo segundo dia da minha quarentena. Eu comecei a quarentena antes dela ser decretada. Eu fiz uma quarentena voluntária. São dez e meia da manhã. Tenho acordado bem mais tarde. Esses dias, resolvi passar o dia hoje com vocês. Acho que pode ser bom. Acho que pra mim pode ser bom. E aí, minha gente? Tudo bem por aí? Era pra esse vídeo ser um vlog. Comecei. Fui até a metade. Tentei fazer ele ontem. Não consegui. Tentei fazer ele hoje de novo. Não consegui. E daí, achei melhor abrir câmera e a gente trocar uma ideia mesmo. E respeitar que eu vim tão bem os primeiros dias de quarentena, esse meu décimo segundo. Os dez primeiros. Que eu não precisei fazer vlog. Eu que tive a ideia de fazer um vlog. Dando as dicas de tudo que a gente tá fazendo aqui em casa, eu e o Guto. Pra tirar o melhor proveito desses dias, assim. E aí, calhou que há três dias atrás a gente passou o dia vendo Globo News. Aí veio um jornal nacional pesadíssimo. Aí ontem eu fiquei super pesada o dia inteiro. E aí vi um outro jornal nacional mais pesado ainda. Que deu a curva de ascensão do vírus, né? Que ele sobe, 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 sobe até julho. Que em agosto pode ser que ele fique numa linha reta, assim. Pra quem sabe em setembro ele começar, pra curva começar a cair. Aquilo me deixou muito mais angustiada. Pensando em quem não tem estrutura. Nos autônomos. Em quem não tem uma casa confortável. Famílias imensas vivendo num espaço apertado, não arejado. Aí eu confesso que esses dois últimos dias, assim. Que eu tava tão positiva nos dez primeiros. A gente fez tanta coisa que ajudou muito a gente. Me deu uma baixada de energia. Que tomara que passe logo, assim. Tô trabalhando muito pra que passe logo me distraindo e fazendo coisas aqui. O Guto tá me esperando pra gente cozinhar o almoço. Então, achei que não era prudente eu gravar esse vlog motivador. Nesses dois únicos dias que eu fiquei mais pra baixo, assim. Então, eu resolvi falar pra vocês. Achei que pode ser de mais utilidade pública. O que ajudou muito a gente nos dez primeiros dias. O que você pode fazer na sua casa pra gente tentar tirar o melhor proveito. Desse tempo difícil que a gente tá passando. E aí eu volto com o vlog em breve. Vamos gravar receita, vamos gravar outras coisas. Realmente me deu uma baixa, assim, agora. Então, eu resolvi respeitar ela. Semana que vem, nessa próxima semana agora, eu gravo um vlog pra vocês. Inclusive, a gente faz um ano de namoro. Nessa semana agora aqui, que o vídeo foi pro ar. Vamos ver se eu faço um vlog nesse dia. Nosso um ano de namoro na quarentena. Acho que pode ser legal, né? O que vocês acham? Então, guardo o vlog pra depois. E vim dar dicas de tudo que funcionou pra gente. Que eu achei bom e que a gente tem feito. Que a gente vai continuar fazendo. Estamos fazendo hoje. Pra gente mudar essa energia. Porque eu acho que a gente tem que cuidar da nossa cabeça, assim. Além de todo o resto, né? Aqui em casa. O que a gente fez e funcionou muito em itens. Pra tentar ajudar vocês aí. Coisas que vocês podem repetir na casa de vocês. Limpa de geladeira. No primeiro dia da quarentena, a gente entrou numas de um cômodo da casa por dia. Então, vamos limpar a geladeira. Tirar tudo que tá vencido. O Guto organizou tudo em potinho e tal. No dia seguinte foi a dispensa. No terceiro dia foi lavar a roupa. No quarto dia foi um passa, o outro dobra. A gente entrou meio que nessas de... No quinto dia foi banheiro. Então, a gente criou meio que uma rotina. Acordar, tomar banho. Botar uma roupa. Eu passar um blushinho. Porque isso já me ajuda a ter vontade de produzir conteúdo. Eu tenho a sorte de poder trabalhar de casa. Então, eu me obrigo a botar uma roupinha. Botar o anel no dedo. Passar um blush. Porque isso pode ser mais conteúdo. Não só pra vídeos nossos. Como pra stories. Como pra qualquer coisa. Me sinto mais disposta. Ajuda muito. Então, a gente tá fazendo isso desde o primeiro dia. Aí, a gente guarda um periodozinho pra casa. E daí vem tudo isso. Limpa de geladeira. Limpa de dispensa. O meu armário já tinha esvaziado e mandado pro Enjoei. É uma outra dica ótima. Fazer um bazar online. Eu já tinha mandado minhas coisas pro Enjoei um pouquinho antes de eu me trancar em casa. Uns dois dias antes. Então, se você nunca fez um bazar online. Você pode fazer uma limpa. Tirar as fotos. E você mesmo montar o seu bazar online. Então, a gente tira esse tempinho pra casa. Agora, a gente tá programando pra amanhã ou depois fazer um faxinão. Isso a gente ainda nunca fez. A gente tava indo cômodo a cômodo. E roupa. E todos os dias, né? Cozinhar. E louças. Às vezes a gente pede um delivery. Até pra ajudar os restaurantes. Vários amigos pedindo socorro. Que só tão trabalhando no delivery. E se não fizerem delivery, o restaurante vai quebrar. Então, a gente cozinha um pouco. Pede delivery em outra. Comeu, lavou a louça. A gente lava a louça trocando ideia. Ajudou muito a gente. Dormir. Eu tive essa insônia nesses dois últimos dias de angústia e tal. Eu dormi super mal nesses dois últimos dias. Mas nos meus dez primeiros dias, eu tava dormindo muito bem. Dormindo sem culpa. Acordando tarde. Dormindo mais tarde também, né? A gente acaba dormindo mais tarde. Mas dormir. Vamos aproveitar pra dormir. Agora é a hora que você pode dormir. Sem culpa. Descansar a cabeça. Descansar o corpo. Descansar a cabeça. Dorme o máximo que você puder. A música também é outra coisa que ajuda muito a gente. Eu acho até que essa desestabilizada de energia aí que deu nos últimos dois dias. Foi porque a gente trocou o nosso Spotify pela Globo News. Porque até então, a gente ia começar a faxinar o cômodo, né? Esse momentinho do cômodo. A gente deixava o nosso Spotify no alto. Cada dia um escolher a playlist. E música é uma coisa que ajuda muito a vibrar bem, né? A trazer coisa boa, assim. Então, eu acho que estamos voltando pro nosso Spotify. Deixando a notícia um pouco de lado. Pra gente ficar forte e esperançoso, sabe? Recuperar a nossa energia. Então, música é uma coisa que ajuda muito. Organizar as suas playlists. Procurar playlists que você gosta. Deixar a música tocando o tempo todo na sua casa. Falar com os amigos. Eu tenho feito FaceTime com várias amigas minhas. Pra matar a saudade, eu abro um vinhozinho. Tem vários aplicativos. Eu descobri esse House Party. Que eu adorei. Que você consegue juntar quatro amigas, abrir um vinho e vai ser feliz. Reuniões eu tenho feito por esse aplicativo também. Eu descobri ele por conta de uma reunião que eu precisava fazer. Porque quarentena não é férias, né? Tem essa história. Mas quarentena não é férias pra quem tem condições de trabalhar em casa. Que é o meu caso. Então, quem não tem. Acho que um pouco precisa de ajuda pra preencher esse tempo. Precisa de ajuda. Não precisa ter cuidado. Pra preencher esse tempo. E não se sentir ocioso. Principalmente quem tá sozinho. Passando por isso sozinho em casa. Eu penso muito nisso também. Assim, a sorte de ter o Guto aqui comigo. Que mesmo sendo um momento em que possam aparecer várias dificuldades, né? Dificuldades. Ou mini coisinhas ali entre o casal. Porque você nunca ficou tanto tempo trancado em casa, né? Sem nenhuma intervenção externa na vida. Sem nada. Então, só vocês dois ali. Fica mais propício e tal. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de autoconhecimento e conhecimento do outro. Então, aproveitar quem mora com você, sabe? Pra conversar. Pra olhar no olho. Pra ouvir o outro. Porque é uma coisa que a gente faz tão pouco. Eu acho que se tem uma coisa boa nisso tudo. É assim. A gente tá obrigado a se ouvir. Se olhar. E ouvir e olhar pro outro que mora com a gente. Às vezes a gente não presta tanta atenção. Então, é um momento maravilhoso e propício pra você se conectar com quem você ama. A gente tava no plano de comprar apartamento. A gente não sabe muito o que a gente vai fazer agora. A gente deu uma congelada nesse... Não é hora de fazer plano, né? É muito, assim. Mas a gente é viciado em Pinterest. Eu e o Guto. Então, a gente passa horas no Pinterest sonhando com como vai ser a nossa cozinha. Como vai ser a nossa casa. Como vai ser... É outra dica boa. Pra pesquisar qualquer coisa no Pinterest. Uma viagem. Que você não sabe quando você vai poder fazer. Mas, sei lá. Pra daqui dois anos. Ou passa de lugares que você quer ir. No Pinterest tem várias receitas que você pode fazer também. Cozinhar é outra coisa que... Como eu tenho um chefe dentro de casa. A gente gasta muito tempo na cozinha. Minha cozinha nunca foi tão aproveitada. E eu acho que também é uma dica maravilhosa. Testar a receita. Pra quem cozinha, né? Eu. Mas seria um bom momento, se eu não tivesse o Guto aqui, de eu experimentar. Ou usar algumas coisinhas ali. Acho que é a hora meio que de ser criativo, sabe? O Guto já acordou falando que tinha uma surpresa pra mim. Eu amo que ele nunca consegue guardar segredo. Eu tava triste. Tipo, tava meio pra baixo, assim. Meio chorosa. Ele veio e falou assim... Ai, amor. Eu tenho uma surpresa pra você. Então eu vou te contar, tá? Pra você ficar mais animadinho. Aí ele falou... Comprei quadro e tintas pra você pintar. Aí eu falei... Ai, amor. Mas eu tô tranquila. Tá tudo bem com a gente. Essa minha angústia. Tipo, essa minha carinha que você tá vendo agora. Não é por conta da gente. Com a gente tá tudo bem. Eu tô pensando lá fora. No mundo. Nas pessoas. E tudo mais. E aí ele falou... É, mas a gente tem que cuidar da gente também. E daí aquilo fez muito sentido. Eu falei... É isso, amor. Então vamos pintar. Então não só pintar. Assim, desenhar. Escrever. Todo mundo que tem vontade fala, né? Eu recebo várias mensagens aqui por conta do meu livro. Ai, eu sonhei em escrever. É um bom momento também. Montar álbum de foto. A gente tá na era tão da foto digital, né? Juntar umas fotos antigas. Montar um scrapbook. Escrever um diário. Contar as coisas que a gente tá passando agora. Que talvez daqui a anos a gente não acredite. Acho que a gente nem tá acreditando muito, né? No que a gente tá passando agora. Eu acho. E ao mesmo tempo a gente tá tendo tantas provas de empatia. E de solidariedade na internet. Tantos cursos rolando na internet. Hoje mesmo eu fiz uma aula de francês. Com a Anitta, né? Ao vivo no Instagram da Anitta. A Anitta tá com uma programação babada. De cozinha, não sei o que. Tá tendo aula de tudo, né? Lives sem parar. É uma live atrás da outra. Que também ocupa muito tempo. Além das lives, tem vários cursos online. Você pode comprar aí. Vários cursos que as universidades estão oferecendo de graça. Tipo Harvard, Yale. Grandes universidades estão dando cursos gratuitos. Então, por que não separar uma hora do seu dia? Tem ajudado muito pra gente a rotininha. Então, acorda, toma café. Parte da manhã, casa. O que a gente precisa arrumar? A gente arruma a cama. Lava a louça do café. Lava. O que a gente vai fazer de almoço? Tira da geladeira. E vamos faxinar o que for da manhã. Aí a gente senta, almoça. Depois do almoço, a gente senta no computador. Aí são umas 3, 4 horas que a gente fica no computador. Eu trabalho no computador. O Guto também tá fazendo umas pesquisas de cardápio. A gente trabalha no computador. Então, quem não tem trabalho, né? Não tá de mãos atadas. Não tá podendo trabalhar de casa. É a hora que você pode fazer um curso, sabe? Tipo, ter uma rotina mesmo. Procurar um curso. Falar uma língua nova. Essa aula de francesa e da Anitta me deu muita vontade de fazer um curso de língua. A gente vai procurar. Ver se acha um curso online pra gente fazer juntos. Antes de dormir, a gente também separou uma hora pra leitura. Eu sempre gostei muito de ler, mas tava meio assim ultimamente. O Guto nunca teve muito o costume. Então, da gente se obrigar. Escolher um livro. E vamos, em vez de ficar vendo notícia, notícia, notícia. Pra distrair a nossa cabeça. Uma horinha por dia, cada um lendo o seu livro ali em silêncio. Também ajuda muito. Museus online. Tem vários museus que você tá conseguindo fazer a visita online. Então, tem o Vaticano, Alfize, Prado, Pinacoteca, o Masp. Dá um Google aí que tem um monte de museu que você consegue visitar da sua casa também. O mundo parece que tá se adaptando. É essa história da empatia que eu acho legal. Pra que a gente ocupe o nosso tempo e cuide da nossa mente em casa. E se sinta meio que junto, né? Todo mundo junto pra enfrentar isso. Cuidar do cabelo. Cuidar da pele. Tomar banho e deixar a pele sem maquiagem. E não precisar secar o cabelo. Ou secar o cabelo se isso for te fazer sentir melhor. Tanto tutorial aqui no YouTube também, pra te ensinar a fazer coisas. Aí eu não sei quais são as suas curiosidades barra vontades, assim. O YouTube tem um cardápio infinito pra todos os tipos, todos os gostos de DIY. Tanta coisa boa aí. E o Oscar? Vocês viram tudo do Oscar? Eu não. Então é um bom momento pra gente maratonar os filmes do Oscar. Escolher séries pra maratonar e pra ver em casa. Quem sabe eu usar no TikTok? Eu ainda não consegui. Mas tá na minha lista aí de coisas. Falei pro Gusto também pra gente comprar um quebra-cabeça. Sabe aquele de tipo 20 mil peças? Baralho que a gente também não tem. Então é um pouco isso mesmo, assim. Eu acho que a gente se preocupa muito com o externo. E tem que, não tem como. Se você tá achando que tá tudo bem, não tá tudo bem com você. Mas eu acho que a gente tem que pensar no interno também. No que tá dentro da gente. Em vibrar positivamente, né? Tem essa corrente de meditação e vibração de boas energias. Que a Fê Souza e a Maisa lançaram todos os dias às 6 da tarde. Então eu fico com o convite também pra gente fechar os olhos e vibrar a coisa boa. Meditar. Quem já medita, já deve tá meditando. Quem não medita, tantos aplicativos e meditações guiadas pra... Hoje o Gusto falou assim pra mim também. Quando ele me viu triste. Que foi quando ele me contou do quadro. E daí ele falou pra mim assim. Ah, a gente pode fazer uma aula de forró. Você pode me dar uma aula de forró. Achei bonitinho demais. É a hora da gente cuidar da gente. De quem mora com a gente. Cuidar uns dos outros mesmo. E tentar fazer o melhor que a gente pode. Pra diminuir a ansiedade e a angústia. Então, assim... Pela primeira vez na vida, falhei com o vlog. Que é a coisa mais tranquila e gostosa de fazer. Mas não achei justo, assim. Nem comigo, nem com vocês. Quem sabe eu volto essa semana. Gravo pra vocês o vlog do nosso... Um ano de namoro em quarentena. O que vocês acham? Até porque a quarentena é um agora ou nunca, né? Aquele meme. Tipo, eu vou terminar a quarentena ou grávida ou divorciada. Tomara que eu tenha dado boas dicas pra vocês. Que não tenha faltado nada. Aliás, vocês podem dar dicas também. Umas pras outras e pra mim aqui. Tamo junto. Tamo muito junto. E eu queria que vocês soubessem que vocês são... Dá até um quente no peito aqui pra falar. Vocês me dão uma força muito grande. Hoje, quando eu vi que eu falhei no segundo vlog. Tipo, no segundo dia seguido. Já pedindo pra atrasar de um dia pro outro. E eu fiquei mal. Eu tava mal. Eu tava murchada. Eu fiz uma live no meu Instagram. E vocês me deram uma força muito grande mesmo, assim. Tipo, vocês são foda mesmo. Eu queria que vocês soubessem disso. Toda força que vocês me escrevem. Dizendo que eu dou e tal. Eu recebo muito daí também. Então vamos junto. Cuidar da gente. Das nossas relações. Das nossas famílias. E da nossa cabecinha. Pra gente sair dessa melhor do que a gente entrou. Porque sempre tem coisa boa pra tirar. Sempre dá pra tirar coisa boa. De qualquer situação. Vamos junto. E eu vou ler as dicas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dica que tenha faltado aqui. E vou produzir muito conteúdo. Eu juro que esse baixo astral vai passar. Eu juro. Mas eu precisei respeitar ele. Porque ele veio bem avassalador mesmo. Eu tô nesse mood mesmo. Então esse vídeo tá valendo muito pra mim agora também. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.